O Flávia Lopes Saraiva, Flavinha! A Flavinha tá com sangue nos olhos, né? Ela entrou aqui, fez um salto maravilhoso, cumpriu quando eu vi na paralela, fez uma trave sensacional. Ela tem a chance aí de fechar essa competição assim, pra mim, bom retorno aí depois dos momentos difíceis que ela passou. Vamos lá, Flavinha, agora vamos acompanhar tudo no canal Olímpico do Brasil. Flávia Saraiva! Flávia! 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 Amém. Amém. Caramba, Flávia! Agora na palma de pé, a torcida brasileira vai ao delírio com essa apresentação. Muito bem, vamos lá, André e João. Dá pra congelar esse momento? Olha. Gente, foi fácil essa série, né? Amei. Simplesmente a Flávia, ela dá um show, não só de coreografia, como de acrobacia. Olha esse duplo estendido, que beleza, altíssimo, muito bom. Olha a expressão da Flávia, gente. A Flávia trabalha com o corpo e com a alma. É maravilhoso isso. Ela trabalha os movimentos até o final, ela não corta nada. Aí a rondada, o flick-flack, o duplo mortal grupado. Ela fez saltos coreográficos com nível de dificuldade também altíssima. Mais uma sequência aí da Flavinha pra você, ó. O duplo mortal cartado chegando firme ali. Abriu logo um sorrisão, né? Porque já tinha feito tudo o que podia fazer. E aí, olha que sensacional esse final, gente. Espetacular. É o congelado.